Tudo bom pessoal? Vamos falar aqui do capacitor. Essa figura aqui é azul, nesse circuito ele tem aqui duas armaduras e um dielético ao centro. Aqui a simbologia dele, nós estamos alterando a sua capacitância. Bom, além desse nós temos o circuito indutor, que é essa bobina, e o resistor. Já já a gente vai colocar para funcionar. Antes vamos ver um pouquinho da teoria aqui na página do professor Francisco. Os capacitores, condensadores, está aqui a forma física deles, é um dispositivo elétrico que tem por função armazenar cargas elétricas. E isso vai desempenhar um papel importante em vários circuitos elétricos. Bom, ele tem vários formatos, cilíntricos, esféricos, planos, elétricos. Mas aqui, para questões didáticas, nós colocamos duas placas paralelas, são chamadas armaduras. Nelas que vão ficar as cargas elétricas. E no meio, o dielético. Olha o símbolo usual dele. Então, para eletrizar um capacitor, ou seja, carregar ele, nós temos que trazer uma fonte, aqui a bateria, mais e menos. E os elétrons, como tem o dielético no meio, ele vai acontecer o seguinte, as cargas positivas vão se deslocar para a armadura superior, e as negativas, na verdade, analisando só a carga negativa, como sentido real, né? As cargas negativas da placa superior vão sair em direção à fonte, que é positiva. Então, vai sobrar só negativas aqui na placa da parte superior. Elas saíram, então sobram só as positivas, retificando. Já aqui, na placa inferior, as cargas positivas vão sair usando o sentido convencional. Ou seja, as cargas negativas da fonte vão se deslocar e acumular aqui, porque há uma carga positiva no outro lado da placa. Então, pelo princípio eletrostático de atração e repulsão, elas cargas vão se acumular aqui, elas vão estar se acumulando, como o nome diz, o capacitor tem uma capacidade de acumular cargas. Aqui o símbolo. Como tem essas cargas dos dois lados, eles acabam gerando uma U, que é uma DDP, uma tensão elétrica entre eles. Tá bom? Esse processo de descarga, você tem que ter alguma lâmpada, um resistor, para que aconteça essa descarga. Saia do positivo, no caso, no sentido real, do negativo para o positivo, como está aqui. Essas figuras, o sentido é real. O sentido convencional é as cargas positivas. Tá bom? E a capacitância vai ser quem? A quantidade de cargas elétricas por unidade de tensão, ou de diferença de potencial. Então, a gente tem a capacitância, é muito pequenininha. Então, a gente usa, em geral, microfaraday, já que a unidade é faraday. A gente usa os submúltiplos. Microfaraday, você deve saber, é 10 a menos 6. Picofaraday, 10 a menos 12. Então, o capacitor, ele gera uma tensão sobre ele, mas é uma tensão considerada baixa, né? Vamos pensar assim. Claro, ele vai estar, se você colocar ele ligado a 220, ele vai carregar 220, mas qualquer coisa, ele descarrega essa tensão, né? Ele vai descarregar essa tensão. Mas a aplicação em circuitos eletrônicos é bem interessante, ele tem grandes funcionalidades. Aqui tem um capacitor de 1.000 microfaraday e 50 volts. Então, ele consegue acumular essa capacitância. E aqui, a 50 volts, ele suporta essa tensão. Então, você não vai colocar o circuito dele de 220, que ele vai romper, o dielétrico vai romper. Então, tem que ter muito cuidado na aplicação do capacitor. Aqui temos a energia potencial elétrica, que o capacitor vai acumular. É só fazer o produto da carga elétrica, Q vezes U, dividido por 2, já que a carga acontece de forma linear aqui. Então, você pode substituir do C, capacitância, que é carga sobre U, na fórmula de energia potencial, que você vai reescrever como capacitância vezes ADDP ao quadrado sobre 2. O W aí é a energia potencial elétrica, ela é joules. A capacitância é em fórmula e a tensão aí, a diferença de potencial é em volts. Então, aí são muito usados circuitos eletrônicos, é difícil não ter um circuito eletrônico sem um capacitor, tá bom? Aqui um resumo, né? O que é capacitância, energia potencial. E a gente pode falar de alguns fatores que influenciam a capacitância. Tá ligado à área das armaduras, né? Quanto maior o capacitor, provavelmente, ele vai ter maior a capacitância. E a espessura daquele dielétrico, que é determinante, né? Quanto mais espesso, maior a tensão que ele suporta, tá bom? E você pode até criar aqui a constante dielétrica, né? Verificar que existe uma constante dielétrica do capacitor, tá ligado aqui a sua área, né? E a sua distância. Ou seja, quanto aumenta a distância das placas, olha aí que a distância está no denominador, vai aumentando, diminuindo a capacitância. Se aumenta a área, aumenta a capacitância. É isso que está dizendo essa fórmula, tá bom? Quanto maior a tensão, a maior a capacitância, e vice-versa. Quanto menor a distância, maior a capacitância, e vice-versa. Essa constante, tá aqui, a dielétrica, né? Ela indica, ela não tem unidade, tá multiplicada pela permissividade do vácuo, e aí entra a área das placas e a distância. A fórmula fica bem mais clara. Eu posso associar capacitores em paralelo, em série. Na associação em série, como está aqui na figura, a fórmula final fica 1 sobre a capacitância equivalente, é igual a 1 sobre C1, mais 1 sobre C2, mais 1 sobre C3. Lembra um pouco o resistor em paralelo. Você pode fazer também aquele produto dividido pela soma. Agora, em paralelo, lembra um pouco os resistores em série. Olha aqui, é só somar a capacitância. Na figura fica bem legal para entender. Quando você associar em paralelo, é como se estivesse aumentando as suas quantidades de cargas que você pode acumular. É tipo uma caixa d'água que você vai colocando uma paralela à outra. Você aumenta a sua capacitância. Então, para achar os circuitos capacitores equivalentes, em associações mistas, você sempre procura fazer essas regras que a gente falou. Tá bom? Aí você pode, por exemplo, achar o capacitor e o circuito. Esse circuito aqui é bem mais complexo. Tem resistências e capacitância. Gente, vamos ler o simulador. O simulador está aqui para a gente trabalhar com ele. Eu vou colocar aqui, vou ligar aqui a carga. Aqui é o indutor. Vamos ligar aqui a chave no capacitor. E vamos promover aqui a corrente. O indutor descarregou. Vamos carregar o capacitor de novo. Olha aí. Vamos carregar o capacitor. Ele já carregou aqui. Vou botar aqui maior capacitância. Vamos jogar agora no indutor. Olha que o circuito vem aqui. Carrega o capacitor. E depois ele vai jogar no indutor. Quando você joga no indutor, ele gera as linhas de campo. Se eu colocar uma resistência maior, olha aí, uma resistência maior, o que que acontece? Vai demorar mais tempo do capacitor descarregar. Ele está tão alto que não consegue descarregar. Vamos botar aqui mais baixo um pouquinho. Muito alta a resistência do capacitor. Vamos lá de novo, mais uma vez. Aqui tem energia cinética. Ainda assim, olha aí, descarregando a carga que estava no capacitor. Descarrega e para, né, gente? Descarregou e parou. Aqui tem algumas fórmulas relacionadas a isso. Mas aqui a gente tem como fazer automatizado. Espera aí, só um pouquinho. Vamos andar aqui com o nosso bonequinho aqui, olha. Para fazer esse processo todo funcionar. Olha aí. Ele faz a carga e faz a descarga. Olha o tempo aqui. Atenção. A corrente do circuito. E agora o processo de geração do campo magnético. Deu um pause aqui. Então. Carregou o capacitor. Descarregou. Carregou e descarregou. Olha aqui. Mais uma vez eu posso usar a chave aqui com o mouse, olha. Posso usar aqui o mouse. Nesse momento carrega o capacitor. Quando ligar a chave. Ele vai descarregar. Observe que o indutor não está ligado na bateria. Quem está ligado é essas placas que são o capacitor. Então é interessante observar isso. Vamos ver se dá para fazer algumas alterações aqui no circuito. Vai ficar mais rápido, mais dinâmico, né? Então, olha aí. Capacitor totalmente descarregado. Muito rápido agora. Fechou. Ligou. Pronto. Observe que fica azul indicando que está carregando. Olha ele descarregando lentamente no indutor. Aí as linhas de campo magnético estão diminuindo. Ficou interessante agora. Ele vai assim baixar toda a corrente dele. E vai, provavelmente, ficar branco ali, indicando total descarga do capacitor. Então, o circuito aqui a gente consegue ver isso. Olha aí, descarregando. Ainda tem aí uma corrente no circuito. Mas essa corrente vem do capacitor. Olha, a placa ficou mais clara. Está ficando mais clara a placa. Indicando que o capacitor descarregou sua carga. Em Faraday, né? Carga sobre U. Olha aí. Descarregou sobre o indutor. Esse indutor, que é essa bobina, poderia ser uma lâmpada. Poderia ser um dispositivo diferenciado. Ou só o próprio resistor. Olha aí, energia cinética. Vamos lá, ver se ele zera. Falta pouco para ele descarregar totalmente. Então, tem várias aplicações no circuito eletrônico. É um gonente... Opa, descarregou totalmente aí. E aqui temos escalas de tensão. Também aqui temos o tempo, tá bom? Até a próxima, pessoal.